A Justiça Eleitoral informou que todas as escolas de Barretos terão formulários para o eleitor que precisar justificar seu voto no domingo 2 de outubro. A 21ª Zona Eleitoral confirmou que Barretos possui 30 locais de votação. O cartório eleitoral receberá justificativas dos eleitores que não estão com o título de eleitor por algum motivo. No dia da eleição, o eleitor, munido do número do título e de um documento oficial de identificação, deve entregar o requerimento de justificativa eleitoral preenchido em uma das escolas. O eleitor que estiver fora do seu domicílio eleitoral tem várias alternativas para que ele não fique em débito com a Justiça. Ele pode comparecer munido do título de eleitor e de um documento oficial com foto em qualquer um dos nossos 30 locais de votação. Nesses locais vai haver um espaço para que ele preencha o seu formulário de justificativa e se dirija a qualquer sessão eleitoral com esse formulário preenchido. Caso esse eleitor não tenha o título porque perdeu ou se extraviou, ele pode comparecer no cartório eleitoral que a justificativa vai ser feita aqui mesmo. Na página do TSE na internet, www.tse.jus.br, é possível imprimir o documento que deve ser preenchido e entregue apenas no domingo. Caso o eleitor não queira preencher o formulário no dia, ele pode vir ou retirar esse formulário no cartório eleitoral ou preencher, retirar do site do TRE e do TSE e levar preenchido no dia das eleições. Passado o dia 2, a pessoa tem quanto tempo depois para se justificar? Então, tem 60 dias, mas mediante uma justificativa que será encaminhada para o juiz eleitoral. Não é mais o formulário que ele preenche no dia da eleição. A justificativa no dia de eleição é mais simples e mais rápida. A justificativa no dia de eleição é mais simples e mais rápida.